Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton. Hoje vou fazer um box desse pequeno pacotinho aqui. É pequeno, mas é muito importante, pessoal. É importante porque cartão de memória... Para que cartão de memória? Então, pessoal, cartão de memória é muito importante para quando a gente for fazer nossos voos, com nossos drones, quando for usar uma câmera no boné, igual no meu caso, eu uso. Se você for usar um cartão de memória no celular, poder gravar um vídeo, até mesmo poder aliviar a memória do telefone. Então, cartão de memória é muito importante, de preferência, de boa qualidade, para que você consiga gravar o seu vídeo com melhor qualidade, né? E também para não corroer o seu vídeo, igual vem acontecendo comigo alguns vídeos passados. Eu estava usando um cartão aí um pouco mais antigo, então o cartão já não estava funcionando corretamente. Infelizmente, eu vim a perder alguns vídeos. Aí, dessa vez, eu vim adquirir alguns cartões aqui, para poder estar fazendo os meus vídeos usando um boné. também colocar o cartão no drone e também colocar no meu celular ou colocar em alguma outra coisa que eu venha a precisar. Eu uso o mesmo cartão de memória aqui, pessoal, no meu Mini 2. O que veio para mim é de 32 e eu tenho um de 64. 64. Esse aqui é o da Blitz Wolf. É um cartão muito bom. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos abrir o pacotinho aqui, sem delongas. rasgando aqui na unha. Veio embaladinho aqui nesse isoporzinho. aí, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. show de bola. Aí, ó, os cartãozinhos. Esse aqui é o de 32G da Blitz Wolf, classe 10. Vamos deixar focar aqui. Aí, pessoal, recomendo a todos a comprarem desse cartão. Na Banggood está com um ótimo preço e essa marca da Blitz Wolf pertence à empresa Banggood, tá? Então, pode comprar, que é certeza de um produto original com garantia, tá? Tudo certinho. Esse aqui é classe 10. É... Vamos ver aqui se tem alguma especificação nele aqui atrás. Apesar que está tudo em inglês. Vamos ver aqui. Ele serve para SD, MicroSD, SDHC, MicroSDHC, SDXC. Então, pessoal, é um cartãozinho aqui, ó, que vem com adaptador, um maiorzinho aqui, ó, para você colocar em máquinas digitais, né, ou então você colocar em computador, caso você precise, né, do adaptador para poder fazer a transferência dos arquivos gravados no cartão. Então, vou abrir um aqui, só para vocês verem. Aí, ó, vem aqui nesse plásticozinho aqui e vou usar ele agora na minha máquina, né, na minha máquina digital aí, a minha GoPro, para poder estar fazendo as gravações do vídeo. E também no meu drone, tá? Então, recomendo a todos aqui. Esse aqui é classe 10, tá ok? É recomendado aí pelo fabricante, por possuir o melhor desempenho nas gravações e não danificar o seu arquivo, tá ok? É bem interessante. É um videozinho rapidinho, não tem muita coisa para poder estar falando sobre esse cartão. É só mais para vocês estarem conhecendo. E quem quiser comprar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o linkzinho, o cupom de desconto lá na Banggood, para você estar aproveitando aí os melhores preços e promoções, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Lembrando que toda semana tem vídeo novo, tem muito conteúdo, muita coisa boa chegando para o canal. Então, para você não ficar de fora de tudo que eu venho postando aqui, de todos os produtos e várias novidades que vêm chegando, já se inscreva aí, já deixa aquele likezinho aqui para dar aquela fortalecida aqui no canal. E quiser comprar desse drone, desse Mini 2, quiser comprar qualquer outro tipo de drone, quiser comprar desse cartão de memória ou qualquer outro, vou deixar o link aqui embaixo. Caso você não encontre, você pode estar deixando nos comentários que eu mando para você o linkzinho. Caso você queira participar do meu grupo de WhatsApp de cupom de desconto, vou estar deixando aqui embaixo também, pessoal, na descrição do vídeo. É só você entrar lá para você aproveitar as promoções, lançamentos e várias ofertas aí que a Banggood sempre vai estar fazendo. Lembrando que o grupo não é para conversa, tá? O grupo é fechado. É somente para você aproveitar aí as promoções e descontos da Banggood. Ah, outra coisa, pessoal, tem também um grupo de conversa, né, especial do meu canal, do Cleiton Coste DRN. Lá você pode tirar dúvidas, pode postar aí os seus vídeos que você faz no seu canal. Então, é um grupo aberto aí a todos que quiserem participar. Lembrando que tem algumas regrinhas. É só seguir as regras e tá tudo belezinha. Tá ok, pessoal? Se você quiser fazer parte do canal Cleiton Coste DRN, vire membro por apenas R$4,99. Além de você dar aquela forcinha aqui para o canal, para a gente poder estar trazendo várias novidades, vários drones, para a gente poder estar fazendo o teste, você ainda vai estar aí concorrendo a sorteio de drones, que eu vou estar fazendo ao longo do ano. E também terá direito a vários outros benefícios exclusivos, somente parabéns, como sorteio de drone, sorteio... vai participar aí do sorteio de camiseta também, que eu vou estar sorteando. Se quiser comprar também, vai ter um descontinho na camiseta oficial do canal. Vou fazer também ação entre amigos. e quem é membro aí terá um descontinho especial, entre várias outras coisas que eu vou estar fazendo aí, inclusive lives também, exclusiva para membros do canal. Tá ok, pessoal? Então, se tiver alguma sugestão ou alguma outra dúvida aí, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo todo mundo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Parabéns! Falou!